Bom dia, boa tarde. Aqui é Hilder. Eu estava um pouquinho fora do ar, que eu estava um pouquinho adoentado, mas graças a Deus estou melhor. E eu estou fazendo um estudo da comparação estatística entre base monetária e inflação de alimentos. Estou iniciando o estudo, mas mesmo inicialmente, eu já estou vendo, pelos cálculos que estou fazendo, os estatísticos de correlação, que está tendo uma correlação mesmo em si. Uma correlação entre base monetária e inflação. Eu estou criando parâmetros próprios, porque a relação da economia com estatística, que eu ainda não vou entrar no critério da econometria. Eu vou ficar mesmo na estatística, porque econometria eu não tenho muita habilidade. Vou ficar na estatística mesmo, que é uma ferramenta que eu conheço. Mas pelo que eu estou vendo, é uma correlação sim. E eu vou deixar os estudos aprimorarem. Vou continuar com estudos sobre a cartilha de educação popular do contexto marxista, que é a melhor teoria para fazer a cartilha popular. É a que dá uma melhor base de conhecimento. E vamos à luta. E é Lula, galera. Lula lá, viu? Para a gente poder voltar a ser feliz. Porque a extrema-direita nazi-fascista está querendo fazer golpe, querendo fazer guerra civil. E o Brasil tem que ser feliz e não entrar nessa vibe. Fui. Boa tarde, boa noite.